Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos, mais um dia aqui da nossa análise de benchmark, me chamo Alan. Hoje dia 20 de outubro, uma quinta-feira, vou colocar minha tela aqui para a gente iniciar com a análise do Ibovespa. Bem, vamos lá pessoal, o Ibovespa está aqui na região de resistência, resistência 305, tem uma segunda linha verde que não está validada por essa MIMA 305, ela está alinhada em relação a MIMA 72 para baixo, então essa 305 trabalha com uma resistência, inclusive quando eu coloco o mouse em cima dela ele me mostra, resistência 305, suporte 1292, então ele pode me mandar o preço até 1292. Mas também eu entendo que se por um acaso o Ibovespa romper essa região de 118 mil, isso aqui pode ser um terceiro movimento para cima, quem sabe uma onda 3, e aí projetando todo esse movimento aqui, o 786 está na região do 121 mil e o 100% está na região do 125 mil, então poderia voltar lá próximo daqueles topos de junho caso ele venha romper essa região do 118. Na região que está agora o Ibovespa, ponto de bastante resistência, então tem que tomar um pouco mais de cuidado nesse ponto, porque é um ponto onde ele pode ter uma certa dificuldade. Batendo cabeça aí nessa região do 117, pode voltar para testar novamente aqui o 112, e aí se perder esse ponto pode até voltar para testar esse suporte aqui, 1292, conforme as MIMAs aqui têm mostrado na tela, tá? Então vamos acompanhar, Ibovespa é uma região de bastante resistência no momento, dá uma olhada aqui no gráfico do dólar, WDOFUT. Dólar voltando para testar aquela região de suporte, uma linhazinha aqui de tendência pegando os últimos fundos, perdendo aqui e volta para testar essa região do 5.040, 5.04 ali, seria o próximo ponto de suporte, eu vou testar esses fundos aqui nos 4.900, 4.90. Então vou ficar de olho aí no dólar, região de suporte, mas perdendo aí essa região da linha de tendência, pode voltar para cá, quem sabe até voltar para testar esses fundos aqui, tá ok? Pelas MIMAs, o dólar tem uma resistência 305, e assim, perdendo esse fundo aqui, pelas MIMAs, ele pode mandar até aqui, né? Tá certo que ele está no meio do caminho, então no meio do caminho ele pode tanto segurar nessa região do suporte, que é o suporte 72, e mandar para testar 305, como se ele perder essa região de fundo, ele já pode fazer isso daqui, tá? Então aqui no meio do caminho é um pouco mais difícil de operar, é o tanto que a gente consegue perceber que nos últimos dias o dólar está bem lateral, né? Ele não faz novo fundo, mas também não consegue andar forte para cima, então ele faz um movimento de repique, volta para testar fundo, aí faz um movimento de repique, testa o topinho anterior, volta para testar fundo. Aí aqui ele ameaçou romper, mas logo em seguida já falhou, devolveu tudo. Então ele está bem lateral, andando de lado, vamos ver se ele segura mais uma vez aqui e volta para testar novamente aqui, essa região dos 5.400, ou se ele já perde aqui e já vem para os 5.000 a 4.900 ali, tá ok? Então região de suporte, mas com possibilidade aí, quem sabe do dólar perder esse ponto aí e voltar para testar o próximo fundo aqui embaixo, tá? Bem, vamos dar uma olhada aqui no S&P 500, tá? No S&P 500, pessoal, eu não estou conseguindo carregar ele aqui pelo gráfico web, né? Então eu vou mostrar aqui pelo Trade View, tá? Então eu estou com o Trade View aberto aqui, já deixei meio que os estudos que a gente já havia feito anteriormente aqui no Trade View, né? No S&P 500, e assim, vamos lá, o que o S&P 500 fez aqui? Ele está numa região, só relembrando, né? Ele está numa região pelo semanal, que é uma região de retração de 50% e ele acabou reagindo ali naquele ponto de retração, tá? Então se eu pegar aqui a minha ferramenta de retração, traçar deste fundo até o topo, né? Repare que o preço, ele veio exatamente, opa, ele veio exatamente, ó, aqui, ó Ele veio exatamente aqui no 0.5, né? Na região dos 3.500 ali, que é o 50% de retração E desde então ele reagiu naquele ponto, tá? Mas no gráfico diário, não dá para afirmar aqui que esse é o fundo, né? Ele fez um movimento de repique, né? Desde que ele testou ali os 3.500 Mas ainda segue com o padrão de topos e fundos descendentes, tá? E ele está numa região de resistência, que é o Amima 34 de resistência, também com uma segunda linha vermelha Então neste ponto aqui, o S&P 500 já pode voltar para testar mais uma vez o fundo ali Onde ele veio testar com 50% Se por um acaso ele testar esse fundo, não fizer um novo fundo e começa a formar uma base aqui E pode ser que a gente veja aí o S&P 500 tentando iniciar um movimento de repique Testando essa linha de tendência aqui na região dos 3.800, né? Ou até mesmo voltando para testar esse topinho anterior nos 4.100 De qualquer forma, tem que acompanhar aí o teste do fundo para ver como ele vai reagir, tá? Se por um acaso o S&P 500 já começa a segurar por aqui e vai para testar os 3.800 Também considera um ponto de bastante resistência Então se o S&P 500 vem aqui nessa região dos 3.800 sem testar assim e ir lá para testar o fundo dos 50% Chegando aqui, fique de olho porque também é um ponto de bastante resistência Acredito que vai ter dificuldade por ali Volta pelo menos metade desse último movimento que ele fez para cima, né? Desde que testou 50% Para depois, quem sabe, tentar fazer algo parecido com isso, tá? Então são os cenários ali que eu vejo por enquanto para o S&P 500 Voltando para testar fundo, vamos acompanhar para ver o que acontece Se não fizer novo fundo, podemos ver algo parecido com isso Ou então ele já começa a reagir por aqui mesmo Já vai na região ali da linha de tendência dos topos anteriores Bate cabeça, volta ali cerca de 50% dessa pernada aí que ele pode fazer aqui Desde que testou 50%, né? Opa! Então daqui até os 3.800, volta a 50% E quem sabe depois lance aqui um terceiro movimento para cima no curto prazo, tá? Então vamos acompanhar o S&P 500 Região de resistência Acompanhar como vai ser o teste do fundo aí, tá ok? Vamos dar uma olhada agora no Bitcoin Então, BTC USD BTC USD, gráfico diário Vamos lá, pessoal Bitcoin está fazendo muita coisa, né? Então não tem nem muito o que falar do Bitcoin aí Já faz mais de um mês que ele está andando de lado Não fica abaixo aí dos 18.000, mas também não fica acima dos 20.500, né? Então essa faixa vermelha aqui Ultimamente ele nem tem ido nessa faixa vermelha, né? Ele já tem batido cabeça na própria linha vermelha aqui Na região dos 19, dos 20.000 Então, bastante dificuldade aí de ficar acima dos 20.000 o Bitcoin, tá? Então lateral, pode ser que ele continue lateral, né? Eu acredito que ele vai continuar dessa forma aí andando de lado, tá? Tem que ficar acima desses 20.500 pra começar a ficar um pouco mais interessante E aí sim, né? Bitcoin rompendo aqui essa região dos 20.500, né? Quebrando aí de vez essa consolidação Abre alvo nos 22.500, que é aqui nesses topinhos anteriores A 25.000, que é esse topo aqui de 14 de agosto, tá? De agosto, né? No meio de agosto ali, tá ok? Seria justamente a próxima linha vermelha também, tá ok? Então vamos acompanhando aí pra ver se o Bitcoin faz isso Ou, perdendo fundo, aí já começa a abrir outros alvos lá pra baixo, né? Inclusive tem alvos lá próximo de 14.000 Que seria justamente um fundinho anterior Que ele não voltou pra testar desde que rompeu lá atrás, né? Acho que foi 2019 Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, né? Já que eu tô comentando, acho que é interessante mostrar Seria esse daqui, tá? Se ele perder os fundos, acho que ele pode voltar pra testar esse topinho Aqui na região dos 14.000 Que inclusive tem uma mima ali naquela região, tá? Então fica de olho caso o Bitcoin resolva, né? Dar mais uma puxada pra baixo aí mais forte Por enquanto tá lateral, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum Vamos lá, pessoal Ethereum, gráfico diário Conforme a gente já vem comentando já há algum tempo Ele tá ali na região de 618 E tá andando em volta, né? Da faixa ali dos 1.300 Então ele não consegue ali fazer novos fundos E dar continuidade nesse movimento de queda Onde o próximo alvo seria Aqui o 786, nos 1.100, né? Que seria essa linha vermelha Mas também não vira pra cima ali Pra lançar, quem sabe, um terceiro movimento de alta, né? Iniciando aí uma possível onda 3 pra cima Pelo semanal fica até mais claro De mostrar isso daqui, né? Seria aqui uma primeira pernada de alta 61.8 de correção E depois um terceiro movimento aqui Tá certo que ele tem uma linha de tendência Aqui de topos pelo semanal, né? Então pelos 1.800 Quem sabe no teste dos topos anteriores Ali nos 2.000 Pode ser um ponto que o etéreo tenha dificuldade Mas ficar de olho, né? Que se ele vira pra cima Pode ser um início aí de movimento mais interessante Por enquanto, lateral Entre a região de 1.400 E essa região aqui de 1.200, tá? Então não tá andando de lado, né? Também não tem muito o que falar aqui de etéreo Bem chatinho aí, bem lateral Então vamos aguardar também mais um pouco aí Pra ver o que acontece nos próximos dias, beleza? Então é isso aí, pessoal Só lembrando, pra quem não conhece o aplicativo Ficube Deixa eu só pegar aqui na minha tela Cadê, cadê, cadê? Aqui, então vamos lá Pra quem não conhece o aplicativo Ficube Entra na loja de aplicativos do seu celular Se for o Android Então você vai abrir o Play Store Se for o iPhone, abre o Apple Store Pesquisa por Ficube Mobile Tá, deixa eu só digitar aqui, ó Ficube Mobile Opa E aí Vai aparecer aqui o logotipo com fundo azul e branco, né? Clico nele E aí você faz o download, tá? Instala no celular Após instalado no celular É só Criar uma conta, né? Na primeira tela de abertura ali Tem um botão criar conta Cria uma conta Coloca lá o e-mail, cpf, senha Vai receber sete dias de acesso Sem custo a ferramenta E durante sete dias você Vai receber as recomendações de compra e venda Vai ter acesso ao nosso Prisma Vai ter acesso ao gráfico web E também as nossas salas exclusivas Para assinantes do aplicativo Ficube Tá ok, pessoal? Então é isso daí Desejo para todo mundo aí Um bom final de tarde E amanhã nós estamos de volta aí Com nossa análise de benchmark Um abraço, pessoal Tchau, tchau